O tecido é um galandinho, aqui no Palmeiras Sul, vai dar um morro da outra. Máximo de quilometragem, ele pega 36 pontos por hora. Máximo de quilometragem, aqui no Palmeiras Sul, vai dar um morro da outra. Máximo de quilometragem, aqui no Palmeiras Sul, vai dar um morro da outra. Máximo de quilometragem, aqui no Palmeiras Sul, vai dar um morro da outra. Máximo de quilometragem, aqui no Palmeiras Sul, vai dar um morro da outra. Obrigado.